Se a gente ganhar a prova da comida e continuar aqui, ele vai postar comigo por um dia. Quem é mais... quem consegue ficar, tipo, ele vai ter que ser mais homem ou mais mulher. E quem ganhar, ganha 100 estalecas do outro. Desculpa, ele tem coragem, você não quer. Tá, legal. Mas vocês podem postar estalecas? O dia já começou perdendo. Por quê? Porque ele faz bico. Como que é o bico? É o de cima. E é vocês que vão julgar. Tem que estar saindo melhor. Ele já. Louca. Tendencioso. O que é isso, amor? O que é? Dando um truque? Lush? É, não é. Um batonzinho corretivo. Um gorizinho. Um gorizinho. Da paiô. Da paiô. Nossa, a gente fala as marcas que é do torto e... Paiô é bom, né, amor? Não sei pra que é estampa, né? São os piores. Eu nunca ouvi uma marca, os outros BBB falando. A gente dá regaço. Não fala regaço, é muito masculino. E a minha franja. A gente dá regaço, mas tem uma prima. Oi? E a minha franja. O que eu vou fazer? Você tá se maquiando ou não tá? Tem uma prima que só fala isso. Não dá regaço. Fala, nossa, não dá regaço, não. Muito obrigada pelo espelho. Pronto, Fê. Tá pronta, gostosa. Olha aí. Obrigada, Fê. Fica bom. Obrigada, hein? Obrigada a você. Não, eu tô zoando, é que eu tô olhando o espelho e você tá na frente. Eu pensei que fosse pelo espelhinho. Imagina. Você ouvi isso falando de graça. Ah, tá bom. Dei uma dobradinha, só pra não ficar. São todos os produtos da Nelly Gold que eu me perco. Ó, ficou boa, Matheus, ficou? Ficou. Você que fez? Ficou linda a maquiagem. Você viu? Ficou perda. Quem fez, Gi? Até parece que fui eu, né? Hum? Então, eu fui passar a chapinha e ficou dobrado, ó. Mas, cara, não. Depois da Fê sou eu na chapinha. Você faz na minha chapinha na frente? Não. Ah, por favor. Onde que faz, né, moço? Olha como que tá o pintinho, já. Você já foi te recusar alguma coisa? Ah, bom. Céssio, você vai me recusar alguma coisa? Pode pedir, amor. Uma noite com você. Jamais. Tô fofia de Noites do Terror. Só em outubro. Ai, ai, ai. Você que fez a maquiagem? Por isso tá toda torta. Desculpa. Tá linda? Não. Nossa, que boa, Matheus. Ai, tá quase tão linda. Nem vem, não te quero mais. Mudei de ideia. Pra fazer isso, você tem que ficar de casa sem sutiã. São as regras. Não é isso. Você quer que faça só franja, amor? Só franja. Ai, que loirinho. Onde mais tá loirinho isso? O braço, a perna. O que mais? Só. Não quer? Quero. Ah, como ficou? Com batom e boletim. Cê que fez, querida. Horrível. Tá linda, mãe. A cara do dia, ótimo. Tudo que ele faz, eu falo que tá lindo. Tem que falar que tá horrível as coisas que eu faço. O cabelo dos meninos ficou lindo, as coisas que ele faz é lindo. Eu nunca vi uma maquiagem so feia. Cara. Na tarde. Zuma, como é que você maquia tão bem as pessoas? Cê é um estlábico. É uma percepção de tato. Contei pra galera da nossa aposta, tá? Aguarde. Amanhã, gente. Quero ver você, bofinho. Vou acordar assim, ó. Aí. Ai. Cê não vai conseguir, Jim. E pra não fazer bico, gofi, falando, fica assim, ó. E ó, vem cá. Vem cá. Tem mais... Põe o lábio de baixo pra frente. Detalhes. Detalhes da nossa... Não, põe o lábio de baixo pra frente. Amanhã, se der certo da gente fazer a nossa aposta. Você tem que olhar pras meninas com desejo. Porque homem olha a bunda da mulher e olha. Não, mas daí fica forçado. Eu tenho que ser natural. Ah, mas então... Vou ficar batendo, falando olhando? Não, fica feio. Fica vulgar. Eu sou um homem... Eu sou um homem fofo. Amanhã vou ser um homem gentil, meigo, atencioso. Mas o homem gentil não olha pras mulheres? Olha, mas... Ninguém precisa catar que ele tá olhando. Como? Faz aí, deixa eu ver. Porque o homem... Vai ali. Mas eu não consigo ficar um homem de jeito nenhum. Quer valer? Ó. Nem quero essa noção que você é homem, amor. E você consegue. Não. Di, Di, vai ali e vem andando e olha pra Cacau como você pretende fazer amanhã. Dimi, não, amanhã. Não, ah. Dimi, você é um artista, eu sei que você consegue. Vai lá. Faz, amor. Que olha pra ela de modo sem ninguém catar que você tá olhando. Vai que eu quero ver como é que é. Essa vida de monstro, eu tô bem sério. Você tá homem, Dimi. Arrasou. Já olhei. Não precisa ficar olhando. Vai lá em casa, quatro viagens. Horrível. Esse é o ó, né? Esse tipo de ó. O homem que fica pegleiro, que não pode ver uma mulher que morre. Dá um ó aqui, Dimi. Dá um ózinho. Sabia que boneca falava. Nossa, é o ó, né? O que você quer? Um ó, vê se é quanto é a cena aqui. Peguei, peguei. Então tá bom. Di, depois você vai se surpreender comigo amanhã. Mas você pode mudar a roupa? Pode, customizar. Eu vou mudar até a voz, hein, Di. Você vai ver. Só não me põe essa mão na testa e nem morde o lábio. Vou colocar uma japonesa, né? Eu vou colocar o microfone por cima. Vamos ver se dá certo. Esse rabinho. Obrigada. Deixa eu ver. Ah, você quer fazer um... Um cluque. Ah, uai. Um cluque. Fê, você tem tudo pra ser aquelas patricinhas de Evelyn Hill, os antipáticas e mentiras enjoadas. Ainda bem que não é. Ah, mas deveria ser. Ela é fofa, linda e charmosa. E... 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 Meiga. Eu sei que ela é tudo isso, mas ela tem cara pra fazer filme disso, entendeu? Você quer que ela seja assim. Eu sinto que você quer induzir lá. Se você fosse igual a Fer, você ia ser? Muito. Ele não precisa nem ser. Ele ia ter o cabelo hiper loiro, hiper arrumado. Super patricinha. Não ia ter uma ponta dupla seca. Né? Ele ia ser super tato. Fê, você é minha Paris Hidon de cabelo comprido. Deixa eu chamar. E pra mim, sério. Vou botar lá. Amor. Nossa, ficou ótimo. Fê. Valeu, hein, Fê. Você gostou? Olha como tá bonita. Muito. Ficou ótimo. Ficou linda. Nossa, ficou linda. Ficou bom. Tá linda. Odeira, cachorra. Amor, você é maquiada no seu cabelinho. Vamos abrir um talão. Nossa, tem que esfregar as coisas em mim? Gente, não é só. Ele esfregou. Não, mas o negócio dele tá pro tuberante hoje. Nossa. Ó. Fernanda! Meu cu. Meu Edi. Edi. E o Bial falou. Vai no outro, Linho. Nossa senhora. Meu gato. E a roupa é o mais bonito. É. Pequinha rebolando até o chão. Quebrando na batida com maior empolgação. Agora tem que enxergar a roupa, né? Aham. 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 It's working. A minha é mais bonita. Agora quem pular em cima da cama dourada ganha 200 Stalex. Já pulei? Vai acordar ele. Já pulei. Várias vezes. Tem que acordar ele daqui a pouco. Não, para. Fica quieto. Não. Tem que acordar ele quando chegou as roupas que ele pediu. Se tiver roupa, né? Será que não vai ter? Claro que tem. Nossa. Não fala isso não. Oi? Não fala isso não. Oi bem. Oi bem. Tá bom. Oi bem. Dispensa. Tchau.